O trabalho a Recibo Verde não recebe subsídio de Natal, mas poderá ter de pagar o imposto extraordinário. É mais uma das medidas de austeridade que o Governo pondera a aplicar. Dando um exemplo concreto, um trabalhador a Recibo Verde que tem um rendimento mensal de 750 euros, ganha ao final de 12 meses 9 mil euros. Dividindo o valor por 14 meses, dá 643 euros. Sobre este valor, subtrai-se o salário mínimo, 485 euros. 158 euros é a diferença entre os dois valores. E é precisamente sobre esta quantia que recairá a taxa de 50%, ou seja, 79 euros é quanto o trabalhador terá de pagar pela tributação autónoma. Mas nem todos os rendimentos poderão estar sujeitos ao imposto extraordinário. Os dividendos e juros de aplicações financeiras poderão ficar de fora, o que se traduz em menos 80 milhões de euros para os cofres do Estado. O Governo foi vago nesta matéria, remetendo mais detalhes para os próximos tempos. O Executivo está também a estudar e a avaliar a reforma da segurança social. Nas novas medidas de austeridade, poderá haver um teto aos descontos. De acordo com o Ministério de Pedro Mota Soares, deve situar-se entre os 2.500 e 3.500 euros, qualquer coisa entre os 5 e os 7 salários mínimos. Na prática, quem tiver um salário superior a 3.500 euros por mês, poderá aplicar parte do dinheiro que iria para a segurança social nos mercados de capitais. A medida aplicada aos trabalhadores mais jovens, deixará de fora os que têm carreira contributiva mais longa e será uma maneira de libertar no futuro a segurança social de pagar pensões milionárias.